PO 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 PRA To tranquilo e calmo An, chego não a noite, amasso o clalbin Cê vai vira alvo An, confundir meu mano Ló quer o El Gui Robei a bike que eu sou o Malvo An, mas suave nós tamo aqui Mano eu tentei, treinei, foi tudo de free Tudo de free Amassando esses cara aqui não tem que ir Tudo de free Cê é louco ali os cara travando, eu vou ter que fit Tudo de free Esse ano tá foda, mas vamo aqui evoluir Agora é minha vez, já deu você E comete a sair daqui porque Você quer falar do Johnny? Vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E falecido em você Tá fazendo tudo na hora É melhor você sair daqui porque hoje é a segunda Esse tomou um chute na cara e esse o pé na bunda Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque E agora tem o assassino do poliseu